Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, o pedido mais esperado. Max, eu não tô entendendo o que é isso. Você e eu vamos nos casar agora mesmo. Mas quando tudo parece perfeito demais. Helena? Sou eu, meu amor. A sua Helena. A alegria de Vitória é um choque para Maria. Tenho certeza que agora que você voltou, as coisas entre você e o Max vão se acertar. Nesta segunda, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Tchau.